Oi povo, o Bananado aqui, bom alô, vou começar aqui a quinta parte do Zolted, vou começar com esse boneco aqui, mas eu já estou terminando com outro, então vai ser tipo um, vou iniciar com ela e terminar com a outra, já está quase no 107, falta 20% Então nessa parte aqui, você tem que pegar o nível 107 e matar os 80 bichos, no caso pegar os 80 Prof. of Pride Então vou dar um corte no vídeo aqui, quando estiver terminando com a outra eu volto Vou mostrar pra vocês como é que ficou, agora eu fui Lá não é ideal entregar a quest Comecei essa quest aqui com o meu real e agora eu terminei com um punk Vamos ver o que eu vou ganhar aqui Comecei esta aqui E agora eu vou ganhar o livro só O que é? O que é? O que é? O que é? O que é o que é? 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 Estou muito loucando aqui. Nossa vai dar 30%, essa aqui deu 30% Level 2 dá quanto? Eu não posso pegar não é? Também o botão que está falhando. Caraca, 100% de XP! De 30% foi para 100% Ui, agora ficou bom! Tchau!